Não há democracia sem partidos. Dizem, dizem. Não há democracia sem partidos. Por aquele lado, os partidos auto-organizam-se, com as regras genéricas, e perpetuam elites de uma forma que todos conhecemos. Ou seja, não importa-se de cortar a palavra elite. Sr. Professor, há palavras equívocas. Eu agora reivindico o acordo ortográfico para lhe dizer que é uma palavra equívoca, polissémica, esdrúxula. Do ponto de vista das elites que os partidos reproduzem, os partidos apresentam-nos isto. E o Sr. Professor disse bem, não metem nos programas dos partidos as questões essenciais, dizem que os deputados votam em consciência sobre questões quando foram eleitos para a parte política, depois há uma troca das questões que abordam no Parlamento. E eu agora aqui para o João insistia nesta pergunta, uma vez que tu és um recém-licenciado em direito. Basta aplicar leis nos tribunais para fazer justiça. Basta aplicar leis nos tribunais para que se faça justiça. Eu já não estou a meter a questão complicada de saber até que ponto a justiça é utilizada por grupos políticos, grupos económicos para obter ganhos, afastar pessoas, etc. A justiça hoje é muito instrumentalizada. E os partidos não estão a fazer o que devem para impedir que isso aconteça. Mas agora, se formos por aí, é outra volta que damos no futuro de Portugal e voltamos ao passado, que é sempre um sábio. Fica a pergunta que fiz, só que não é uma questão de facto fácil, mas vou tentar responder a essa questão. Tenho para mim que, naturalmente, os tribunais, quando aplicam leis, resumem-se, muitas vezes, a fazer argumentos, a utilizar argumentos literais e, portanto, a utilizar aquilo que resulta da propela. E, muitas das vezes, aqui ou ali, pode haver algumas interpretações ocultas da prática legislativa. E aí, penso que o poder político tem as suas responsabilidades, naturalmente. É muito natural que o poder político, muitas vezes, quando produz leis, e os deputados da Assembleia da República, é preciso dizer as coisas pelos nomes, são quem as produz, não é? Que tenham alguns interesses ocultos que não se conheça pelos órgãos de comunicação social, ou até mais transparentemente. Mas também não vale a pena diabolizar a classe política, não é? Não podemos dizer tudo e o seu contrário. E, portanto, quando se vê, por exemplo, com maus olhos, que um advogado seja deputado, não se percebe porque é que não se vê com os mesmos olhos que outras profissões possam cumular essas mesmas profissões e serem deputados. E, portanto, até porque o advogado tem uma função de interesse público, não é? E, portanto, não percebo em que medida é que, por exemplo, isso causa choque na opinião pública de serem, por exemplo, advogados e deputados da Assembleia. E, portanto, relativamente à questão que me colocou da aplicação à delita eram dos tribunais pela lei. Eu acho que essa também é a função do advogado, não é? Que é saber interpretar, na medida daquilo que é a sua imparcialidade, mas ainda assim sempre na defesa do interesse do seu cliente, aquilo que é esse mesmo interesse. E, portanto, saber articular esse interesse do cliente com a aplicação da lei e saber interpretá-la de modo a chegar àquilo que é o fim potente atingir no porcento. E o que gostava de dizer é que, relativamente à classe política, mais uma vez, acho que não vale a pena diabolizá-la, porque realmente ela tem um papel responderante e, sem dúvida, pode influenciar resultados de políticas legislativas, mas não me parece que seja por aí que o problema realmente é... não me parece que esse seja o problema fundamental. Naturalmente que as leis são produzidas na Assembleia da República, como referimos, e, portanto, é daí que emana o problema, desde logo. Disso ninguém tem dúvidas. Agora, diabolizar a classe política porque produz mais leis ou porque não tem formação política para o efeito e produz leis que não conhece o resultado que vai atingir e que os tribunais se limitam a aplicá-las. Tenho as mais sérias dúvidas quanto a isso. Obrigado. 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 Obrigado.